Agora, claro que tem um jeito errado. Qual que seria um jeito errado de você tentar fazer isso daqui? Tentar participar sem conhecimento. Por que eu estou te falando isso? Porque a licitação tem o que a gente chama de edital. O que é o edital? O edital é como se fosse o caderno que traz todas as regras que serão julgadas naquele objeto. Então, por exemplo, o Ministério da Defesa, o Comando da Aeronáutica, ele vai fazer, então, a contratação de uma empresa para lavar roupas. Lavagem de roupas, né? É um serviço aqui de lavanderia, né? Então, para você poder participar ou para você representar lavanderias aí que querem participar dessa licitação, dessa oportunidade de poder fechar esse contrato aqui com o governo, a gente tem um edital, né? É o caderno lá que traz todas as regras. A gente precisa saber analisar esse edital, ver se vale a pena entrar.